E aí pessoal, voltamos agora com mais um vídeo de Mario 3D World Fury Bowser. A gente está aqui agora no terceiro vídeo, na terceira parte aqui, da onde a gente parou. E é isso aí, vamos continuar a desvendar as coisas aqui, não é Thiago? Sim. Aí, se inscreva no canal, deixa um like aí, compartilhe o vídeo, dá uma força aí pra gente, não é Thiago? Sim. E vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos Thiago. Minha turma, olha, eu não sei de Deus, eu não conheço nada hoje. Agora eu entendo. Espera aí Thiago, está ali, está ali. Está arredendo mesmo. Não, espera ali. Mas ele está ligado, não está ligado. Não, espera aí. Não, espera aí. 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 Está funcionando. Pronto? Vai. É isso aí, vamos lá gente. Não, não vamos fazer. Não, não. Vamos, vamos. Continuando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o filhote dela? Não. Eu não sei onde que dá o filhote. Aqui olha. Achou? Eu não sei. Vamos procurar o filhote dela. A gente tá faltando mais de 5 estrelas, né? 5 só, faltou 5 sóis, né? Sim. Então vamos procurar então. Vamos dar uma olhada, onde? A gente tem que ir pra cá, Tiago. Olha pra Tiago. Olha o gatinho, ele não é o gatinho aqui em cima, Tiago. É um gatinho. Tu vai ter um gatinho aí? Tá pegado. E não é o gatinho que tá pegado. E não é o gatinho que tá pegado. É um gatinho que tá pegado. Vai! Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Pega aí, leva uma liveira. Vai pra mim mesmo. Ah, vai pra mim mesmo. Vai pra mim mesmo. Ah, vai pra mim mesmo. Cadê a mãe? Cadê ela? Cadê ela? Eu não sou de gatinho. Cadê eu? Pegamos um? Poxa, o gatinho dela. Igualzinho a ela. Ah, tem que pegar 3? Vamos procurar outro. Falta dois. Cadê o gatinho agora? Hummm... Chogou... Fico olhando. Fico olhando. Fico olhando. Eu tô pegando. Fico olhando. Eu tô pegando aqui. Esse menino que eu não gosto de pegar o gatinho. Nossa, aqui me vi de.. O que você tá procurando Chava? Um pra cá. Eu queria arrumar duas? Um só, olha. Não só, gente. Deixa uma parada aqui. É antes de pegar ele. Tem que procurar o gatinho. É isso que eu não vou fazer Não, onde? O que está aqui? Não dá pra fazer coisa aí Tá bem Vamos dar uma volta aqui Tem outro sol dentro Não faz coisa errada Não dá pra você virar chato Ooooooo Não dá de chato Vamos continuar agora A gente já deu a volta inteirinha aí É chato Entra aí Não dá só soco nele Não dá só soco nele Não dá Não tem que dar uma bundada nele Na hora que você der nele É isso que você tem que fazer o nosso pé no balde Dá uma bundada nele Não dá, não dá pra dar a bundada Não dá pra dar a bundada Cuidado, cuidado Não espera ali de parar, espera ali de parar Vai dano isso Cuidado Cuidado? Não 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 Ficou claro lá Tem um em cima e um ali ó Tá vendo? Ah, eu acho que o outro é ali O outro é ali Vou pegar Vou pegar aquilo ali Opa, seguiu Vou botar lá em cima Ali, eu sei como que sobe Olha pra cima que eu tô seguindo Para pra cima Para pra cima Eu não vou olhar mais pra cima do que isso Não Não, não, não vou acima um pouquinho Aqui, ali, ali, ali Primeiro a gente vai ir para outro lugar Porque aqui tem uma lua E também tem uma aqui Mas depois a gente vai pegar Essa lua que eu tô querendo pegar É só quando tem a hora do balde Cinco Não, mas aí tem que pegar cinco Para fazer uma Não, não é Não, não é Ele voltou Ele voltou, ele voltou Sai correndo Não, não é Aqui achou Tudo bem eu tô Quando ele Acho A ver Vamos, sai fora Agora a gente tem que pegar três Três gatinhas pra poder fazer um Ah, ele vai embora Vai embora, né Tem que pegar 3 selinhos de gato pra fazer um sol Quase lá, tá quase lá Só com mais 3 sortes E aqui também Quando vem o bode Ah, então não voltou ainda, né? Tem que pegar os gatinhos A gente pode fazer essa parte lá em cima, né? Não é, tem que entrar lá Não, não é, não alcança Tem mais gatinho, se eu ver, tem mais gatinho Tem mais gatinho Eu vou vir aqui Eu não sei como que sai Sai? Não, não é Não dá, acho que não dá Ele cai? Ah, não dá Agora foi, agora Vamos entrar lá dentro Vamos pegar o sol lá, já Existe o selo Ah, foi Pau, é Dê um soco na ele 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 Nossa, ele nada Que saco Vamos proibir Pega o Jorginho Pega o Jorginho Pega o Jorginho Isso era bem rápido, hein? Bem rápido Mas sobe nele e vai Pega o Dê um soco na ele Agora onde ele tem? Tá sendo que ganha do Jorginho? Tá pegando Pega o Jorginho Pega o Jorginho Pega Pega o Jorginho Pega o Jorginho Pega o Jorginho Pega o Jorginho Nossa, é difícil Ele é muito rápido Agora a gente tem que Entra lá dentro Então não entra lá dentro E aí a gente está bem ali, sabe? Hum, estou acidentada. Estava indo na certa lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ali, 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 ali. Vem, Thiago. Não, não vai dar. Você tem que ir por ali. Ali, ali, vai. Agora salve no outro e pula. Não, chave. Vai, 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 vai. Agora de novo, vai. É difícil. Aí, muito bem. Legal, para não cair agora. Tá bom. Vamos ver. Espera olhar lá embaixo. Não, vai cair. Não, não, não. Não, não. É ali que sobe. Não, tem um saldo aqui, Thiago. Eu sei, Dan. Não posso vir para aqui. Está aqui no chão, aqui. Vem aqui. Um dia. Aqui, onde eu estou, Thiago. Dá a volta. Dá a volta. Aqui onde eu estou. Aqui, olha. Então, agora eu estou. É ali que se faz. É ali que eu tô please. É ali que assim você é pouquinho, Ampakar. Agora vai 모습... Pera a volta agora anteriormente. Faltar só um agora, falta só um calqueirinho, aí a gente vai, ah pega dois ali, ó, agora a gente, tá foda, tem que pegar esse aqui no alto aqui, ó, como que faz, tem que ir pulando ali, ó, só, deixa ver, vai aqui, ó, tem que tá pegado, pula, não, não é pra subir, Tiago. Eu vou subir sim. Então, vai, dá volta. Por que a baba finha? Ah, baixa o menino. Que bem, isso aí, peraí. Bora, eu vou pegar para você, eu vou pegar para você. Ah, tá aqui ó, peraí falta um acho que o dever ta por aqui, calma ai Não, 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 é lá em cima Muito bem! Yeah! Pegamos 20 sóis! Muito bem! Até que não foi tão difícil assim né! Reuniu 20 sóis felinos. Começou a ressoar uma mensagem do sino Quando a besta for despertada Chegará a hora da minha alvorada Vamos lá E agora onde a gente tem que ir? Jorginho Jorginho? Acho que tem que ir pra lá, hein, Thiago Eu tô achando Jorginho Basta, basta, basta A Marani vai pra que eu... O de Gagis, né? Vamos ver se a gente consegue achar o gato Olha, o gatinho, o gatinho Olha, o gatinho, o gatinho Olha, 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 olha Mais um, falta só um Achou? E é... Olha, o Balder tá vindo Ai, olha que é um gato Olha, porque é por causa do Balder Depois que o Balder for embora, ele fica na mão Nossa, vai virar o... É, o Super Saiyan Vamos lá Tem que subir lá Super Saiyan Vamos ver Tem que carregar, né? Uhum Dá um Kamekameha nele, lá, vai Yes Leão dourado Olha, ele tá na vida Ele tá na metade, Thiago Olha lá, vamos lá Que a gente consegue Ah, ele tem que jogar, Thiago Boa Volta, volta pra trás Ai Ai O que eu tô aqui, né? Que eu tô aqui, né? Que eu tô aqui Ai 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 Só quase Ele está indo para cima Não dá pra algum lado com dois filhos deibel, mas não sem poderão regrar a velocidade. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a ponta. É um bom? Sim. Isso parece... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Pula! 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 Parece que não era isso, era até lá Tá, ó A minha vacinada, a minha tá mandando Matel, não é ele, Matel? Não, não vai embora, papai Ele vai embora, ó Vai embora, Matel Vai embora O que ele tá fazendo? Ele vai fugir Ele vai fugir? Não, eu deixei ele Não, eu deixei ele Não, eu deixei ele não Ele não pode, ele não tem que passar Ele não tem que passar Ai, quase Pega o cinho, lá Pega o cinho Tá atrás dele Não é palhaça, Guimletari Quando ele escabala Não é palhaça, Guimletari Não é palhaça, Guimletari Não é palhaça, Guimletari Não vai não, não vai não, Tiago Agora foi bom Tem Agora matamos ele Eu acho Agora caiu, ó Agora não tem como ele fugir mais Bom, agora é pra mostrar pra mostrar para que ele esta vinheta E no final Ah Fala 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 E aí Será que vai aparecer um mapa novo Thiago? Não sei. Eu acho que é um mapa novo. Olha que legal. Esse mapa vai ser daor, hein? É um barco. É um barco? É um barco. A gente nem pegou o terceiro gato. Ah, é um lugar novo. A gente nem pegou o terceiro gato. Parece que o Bowser Jr. quer dizer alguma coisa. Explica aí Thiago. Ah, bolas. Estava mesmo à espera que ele voltasse ao normal desta vez. Mas isso é normal? Ninguém resiste aos ataques do Mario como o meu papa. Como é óbvio. Vamos. Temos de encontrar uma forma de escalar aquela cascata para procurar mais sóis. Como é que acaba? Espera aí. Nossa. Agora abriu aqui. E aqui também. E a gente está aqui. Então a gente vai voltar aqui para pegar. Falta... Deixa no meio da tela Thiago para a gente ver. Espera. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu 20 sóis. Agora a gente vai para abrir um mundo novo do barco. A gente vai explorar ele. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dá um like. e siga a gente no canal. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Um abraço. E fui! E aí